Olha aí ó, essa árvore está lotada de canário, a árvore lotada de canário, lotado de canário. Isso aqui, estamos aqui no sul de Minas, pertinho de Santo Antônio do Pinhal. Entre Santo Antônio do Pinhal e São Bento do Sapucaí, lotado. Olha aí, dá uma olhada nisso. Olha, eles são mansos. Você chega perto, lotado de canário da terra. Também a fome, né, já viu, né. Olha, dá uma olhada como tem canário. 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 Obrigado.